Recado do telespectador, DDD3399111443, não esqueça por gentileza de informar o bairro e a cidade onde é que você tá, e o país também, né? Não, você tá no Brasil, não precisa, né? É, mas você tá no estrangeiro, fala pra gente aqui. Oi, boa tarde, Nico, sou o Gerson do bairro Ipen Valadares. Fala, Gerson, tudo bem aí, querido? Gostei de ver as providências das vias acessórias da BR aqui no Vila Isa. Cobrou providência e mostrou o resultado. Isso sim, é jornalismo na pegada do BG. Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Oi, Gerson, a gente tá aqui pra fazer isso, né, Gerson? É a tarefa do jornalismo, né? O jornalismo tem esse viés cidadão, né? É, mas de vez em quando eu fico bravo porque a gente mostra alguma coisa e vão alguns aproveitadores no local, fica fazendo vídeo, vai reclamar de governante tal, governante A, governante B, isso pouco nos interessa, né? Não interessa que a cidade vá pra frente, que a nossa região esteja sempre pra frente. Eu torço é por isso. Agora fica lá mostrando videozinho. Ah, que eu pedi e fez. Pediu logo agora no ano de eleição? Pelo amor de Deus. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Manda um abraço pra minha sobrinha Yasmin. Pois é a sua fã, ela falou que tem duas fotos com você e com os coleguinhas e ficou super feliz quando foi à igreja dela. Hum, ela tem mesmo, rapaz, tem mesmo. Foi lá na igreja da Fabi. Deus abençoe seu programa, é mil! E essa é a mãe dela, Gleice. Sou do bairro São Paulo, governador Vladares. É isso aí. Um beijo pra Gleice, pra Yasmin e pra você, Heloísa. Fala pra ela mandar a foto que ela tem comigo aqui, Heloísa. Agora eu quis ver essa foto. Próxima! Boa tarde, torcinho de barriga, torreza... Boa tarde, meu querido, ilustre... O que é isso? Ah, precisa de compostura, vai ler uma mensagem. Boa tarde, boa tarde, meu querido, ilustre, apresentador Nico. Por que você tá rindo? Você vai dizer que eu não sou querido. Ah, eu não sou ilustre, não? Apresentador eu sou? Ah, tá bom. Menos mal, né? É! Estou aqui ligadinho no seu programa e fazendo aquele delicioso... Aquele torrezo delicioso. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo... É... Todo mundo fazendo caminhada. Ficou sabendo que o Bebiano agora vai correr lá na Vilaísa? Hã? Por isso que nós pedimos pra pavimentar a BR lá, ó. Agora o pau quebra, hein, Bebiano? É... Sou do Altinopio GV. Manda um forte abraço pra minha mãe, Virgulina, Heitor e Heloísa. Um forte abraço a toda a equipe. Adoro o seu programa. Não perco um dia. Beijos. Miriam, beijo pra você. Pra dona Virgulina e sua mamãe. Pro Heitor, pra Heloísa. E um beijo no coração desse torrezo também. Você tá doido? Eu gosto demais disso aqui. Senhor, me livra disso. Um dia eu vou parar de gostar disso. Opa, boa tarde, Nico. Leandro aqui do bairro Penha GV. Olha lá. Olha lá a foto do Leandro. É o Leandro do Tentém Pastel? Não, né? Não é não. O Leandro era aqui na... Aqui na... Pé da Cada Camila Oriol. Como chama ali, Lamoni? A Vale Formosa. Esqueci o nome do Ali. Ali é... Hã? Pérola. Jardim Pérola. Querer parabenizar vocês pelo lindo trabalho. Manda um abraço pra minha esposa Sabrina. Estamos completando quatro anos de casados. Amo muito essa guerreira. Mãe das minhas lindas filhas. Um beijo pra você, Leandro Martins. Um beijo pra esposa Sabrina. Completando quatro anos de casado. Vai comemorar com pastel. De onde você tirou isso, rapaz? De onde você tirou isso? Aí, Leandro. Comemora. Pra contrariar a ele, Leandro. Monta aquela mesa com jantar top. Faz uma foto e manda amanhã aqui. Pra calar essa oposição aqui, ó. Próxima! Boa tarde, Nicometes. Dê um grande abraço. A minha super esposa Natália Emiliana. Aqui é Agnaldo Arimatea. Bairro Imbaúbas de Batinga. Esposo que tanto admira como mãe e esposa. E melhor fiel a Deus. Agnaldo. Vamos abraçar a Natália Emiliana aí, em nome do Agnaldo aí, ó. Tá abraçada aí, Natália. Deus te abençoe, viu? Continue sendo essa mulher aí, ó. Que o Agnaldo tá descrevendo aí. Tamo junto, Agnaldo. Me abandona não, hein? Próxima! Próxima! Era a última, né, diretor? Não era? De vez em quando eu esqueço. É. Porque eu não tô te ouvindo direito, diretor. Fala de novo. Isso!